A polícia prendeu na tarde deste domingo em Caicó, Geraldo Mota de Lima, 52 anos. Ele servente de pedreiro, residente da rua São Paulo, bairro de Boa Passagem. Segundo as informações da polícia, o acusado armado de foice e um pedaço de pau espancou violentamente o ancião Francisco Fernandes, 65 anos, com vários golpes pelo corpo. A vítima foi atendida no hospital regional. A informação é que foi removido para a cidade de Currais Dormos. A nossa reportagem registrou o depoimento do acusado quando a chegada do mesmo à delegacia de polícia. De onde? De onde? Boa Passagem. Boa Passagem? Como é o seu nome? Geraldo Mota de Lima. Geraldo Mota de Lima. Eu fui defender minha vida. Como é que foi? Como é que foi isso? Cachaça. Só que ele tem um problema com o filho da minha esposa. Ele é vizinho seu lá? É, vizinho da minha mulher. Ah. Aí ele tem... O flagrante aqui. Não, 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 não. Olha o que eu digo. Ele foi, me agrediu, eu fui defender. Como é a pessoa que você agrediu? Quem é a pessoa lá? Sei não. Sabe o nome dele não? Sei não. Parece que é o nome de chão Chiquinho. Chiquinho. Aí é vizinho seu? Vizinho. Todo dia nós dá o café a ele. almoço e janta a ele. Ah. Aí ele tá comendo com o filho da mulher. Ah. Aí ele vem e me agrediu aqui. Entendeu? Aí o senhor pegou essa foi e você... Não. Ele pegou um cacete e vem em cima de mim. Eu fui me defender. Entendeu? Ah. Eu não sou meliante, eu moro em Caicó. Cinquenta e tantos anos. Qual é o seu nome completo? Geraldo Mota de Lima. Quantos anos? Cinquenta, eu vou fazer cinquenta e três anos em agosto. Apelido? Geraldo. 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 Mora onde, Geraldo? Hein? Mora onde? Na Boa Passagem. Na rua lá. Força de São Paulo, três anos de vinte e dois. Aí trabalha em que? Trabalho de servento. Servento e pedreiro. Servento e pedreiro somos trabalhadores ganhando mil reais por mês. Aí tinha bebido com as nossas cachaças hoje? As nossas cachaças. Hoje, agora é muito tempo que ele vai aqui dizendo, olha, eu sou realista, sou poitivo. Entendeu? Você escuta o que eu estou dizendo. Pode dizer. Eu sou realista, sou poitivo. Faz quatro e meia que eu sou da parede da mulher e a gente se encontra, entendeu? Sim. E ele tem um problema com o filho da mulher. E esse problema veio pra cima de mim. Quando tem graça a ver, só levou pra mim, sabe? Esse problema. O problema dele é com o filho da mulher. Aí depois virou pra mim. O que é isso? Virou pra mim. O senhor partiu pra cima dele? Aí ele partiu pra cima de mim com o caceto. Eu fui reagir e quando eu vou morrer, eu vou morrer. O senhor pegou essa força aqui? Peguei, peguei, peguei. Porque essa força estava na horta dele. Porque ele veio com o caceto, com a força de vida, na hora dele. Entendeu? Eu não tenho mais dado com ninguém. E quantos golpes nele? Sei não. Só que eu levei bem em quatro golpes. Estou sangrando. Entendeu?